Dando continuidade aos nossos estudos sobre o fotoperiodismo e a sua influência sobre o florescimento das plantas, nós já vimos na aula anterior a descoberta de que não eram os produtos da fotossíntese produzidos em maior abundância no período da primavera e verão que eram responsáveis pelo florescimento de várias plantas, mas sim o número de horas de luz ao qual eles estavam expostos. E daí se aprofundaram os estudos sobre o fotoperiodismo e as suas respostas fotoperiódicas e o nosso foco aqui vai ser a influência do fotoperiodismo no florescimento das plantas. E para isso nós precisamos de um conceito extremamente importante, que é chamado de fotoperíodo crítico. O que é isso? Fotoperíodo crítico é o número de horas necessário para que um determinado evento seja estimulado para que ele possa ocorrer. Pode ser um número de horas maior, pode ser um número de horas menor, é específico da espécie e está impregnado no genótipo daquela espécie em função das suas características evolutivas. Então não é uma coisa que você vai mudar de uma hora para outra, dependendo das condições ambientais, não. É um relógio que existe dentro da planta que, entre aspas, marcasse o número de horas de luz ao qual ela está exposta. E aqui eu vou ter que fazer um pequeno adiantamento. Para a gente entender essa figura aqui embaixo, eu preciso adiantar algumas coisas que nós vamos entender com maior profundidade já já. Existem basicamente dois grandes grupos de plantas. São as plantas de dias longos e as plantas de dias curtos. Esse LDP vem do inglês Long Day Plants, SDP, Short Day Plants. Então são as plantas de dias longos e as plantas de dias curtos. O que são plantas de dias longos? São plantas que florescem quando os dias são maiores. Este conceito está equivocado. Da mesma forma que dizer que plantas de dias curtos florescem quando os dias são menores. É um conceito equivocado. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração o fotoperíodo crítico. Essa denominação de plantas de dias longos e plantas de dias curtos está relacionada diretamente com o seu fotoperíodo crítico. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Vou marcar aqui com aproximadamente 11 horas o fotoperíodo crítico para a planta de dias longos. O que é uma planta de dias longos? É uma planta que floresce quando os medidas a um fotoperíodo maior do que o seu fotoperíodo crítico. Se o fotoperíodo crítico dela é de 11 horas, quando eu der 12 horas é um fotoperíodo maior do que o seu fotoperíodo crítico. Portanto, ela vai florescer. Se eu submeter essa planta a um fotoperíodo menor do que o seu fotoperíodo crítico, ela não floresce. Por exemplo, se eu desse 10 horas de luz para ela. Então, ela precisa atingir 11 horas de luz para que ela possa começar a florescer. Então, a planta de dias longos floresce quando submetida a um fotoperíodo maior do que o seu fotoperíodo crítico. O que é uma planta de dias curtos? Eu vou marcar em azul, aqui seria o fotoperíodo crítico da planta de dias curtos. O que é uma planta de dias curtos? Ela floresce quando submetida a um fotoperíodo curto, mas curto é muito relativo, por isso que é equivocado. Neste caso aqui, o fotoperíodo crítico dela está de 15 horas de luz. Então, o que é uma planta de dias curtos? Plantas de dias curtos são plantas que florescem quando são submetidas a um fotoperíodo menor do que o seu fotoperíodo crítico. Então, por exemplo, se o fotoperíodo crítico dela é de 15 horas, 14 horas é um fotoperíodo menor do que o seu fotoperíodo crítico, portanto ela não floresce. Então, plantas de dias curtos são plantas que florescem quando submetidas a um fotoperíodo menor do que o seu fotoperíodo crítico. E o fotoperíodo crítico é de cada espécie. O fotoperíodo crítico não são 12 horas de luz. O fotoperíodo crítico varia de espécie para espécie. Neste exemplo aqui, nós temos que o fotoperíodo crítico para a planta de dias longos é 11 horas. Então, 12 horas é um dia longo para ela. Porém, para a planta de dias curtos que nós estamos mostrando nesse exemplo, 15 horas é o seu fotoperíodo crítico. 14 horas é um dia curto para ela. Então, varia de espécie para espécie. Para responder se uma planta é de dia curto ou planta de dia longo, nós precisamos fazer uma referência em termos do seu fotoperíodo crítico. Portanto, o fotoperíodo crítico não é um valor absoluto. É variável de espécie para espécie. E aí sim, vem as classificações que vocês já ouviram falar. Plantas de dias curtos são plantas que florescem quando submetidos a um fotoperíodo menor do que o seu fotoperíodo crítico. Plantas de dias longos florescem quando submetidos a um fotoperíodo maior que o seu fotoperíodo crítico. Plantas de dias neutros florescem independente do fotoperíodo ao qual estão submetidos. Não tem um requerimento fotoperiódico para o seu florescimento. Plantas de dias longos e curtos. Ou seja, o dia tem que ser longo primeiro e ele tem que encurtar. Se nós estamos falando que uma planta é de dias longos e curtos, ela tem um requerimento sequencial. E o que um dia longo e curto indica para a planta? Se está passando de um fotoperíodo longo para o curto, significa que está se aproximando do outono. E uma planta é de dias curtos longos. Os dias eram menores e agora eles vão aumentando. São plantas que têm um requerimento sequencial para florescer. E se o fotoperíodo é curto e está aumentando esse fotoperíodo, o número de horas de luz, significa que está se aproximando a primavera. É isso que isso mostra para a planta. Nós vamos focar nos nossos estudos de agora em diante, nas plantas de dias curtos e nas plantas de dias longos. Esse vai ser o nosso universo de trabalho daqui para frente. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!